Um americano recebeu o equivalente a 5 mil reais da rescisão de trabalho dele em moedas. O homem ficou surpreso ao encontrar a pilha de moedas na garagem de casa. Junto havia uma mensagem nada educada. O pagamento com moedas foi a forma que o antigo patrão encontrou para se vingar. Porque, de acordo com o homem, a demissão não teria acontecido de forma amigável. Um caso que aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos.